27 delegações de diferentes países e 14 representantes de organizações internacionais estão aqui no Piauí, onde discutem as bases para a aliança global contra a fome e a pobreza. O evento faz parte das reuniões técnicas do Grupo dos 20, o G20. E Teresina, gente, foi uma das 13 cidades escolhidas para receber as delegações da cúpula. A expectativa é que aqui no Piauí sejam definidos os termos da aliança global contra a fome e a pobreza. O Emanuel Pereira acompanhou tudo ao longo da manhã e traz informações sobre a abertura do G20 e, claro, sempre informações extras para que você aí de casa fique muito bem informado. Vamos acompanhar agora. Nos grandes centros urbanos é comum encontrar gente revirando lixo em busca de uma refeição. São pessoas em situação de vulnerabilidade social, sem quaisquer acesso a muitos direitos básicos, como a alimentação adequada. No mundo, cerca de 735 milhões de seres humanos vivem em situação de insegurança alimentar. O cenário é ainda mais grave na África. Segundo o relatório, o estado da segurança alimentar e nutrição no mundo, um em cada cinco africanos passa fome, o que corresponde a aproximadamente 292 milhões de pessoas. Diante desta situação alarmante, delegações de todos os continentes se encontram na capital piauiense para fortalecer uma aliança contra essa mazela. A ponte Juscelino Kubitschek foi o local escolhido para o hasteamento dos pavilhões das 20 maiores economias globais. Ao assumir a presidência do G20, o Brasil assumiu um compromisso junto a essas nações. Levantar a bandeira contra a fome e a pobreza. A terceira reunião para a construção da Aliança Global contra a Fome e a Miséria foi aberta pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. O piauiense pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas e desabrigados no Rio Grande do Sul. Um momento de silêncio. 27 delegações de diferentes países e 14 representantes de organizações internacionais marcaram presença. O ministro destacou a evolução dos indicadores sociais e econômicos do Piauí e mencionou o exemplo de Guaribas, berço dos programas sociais Fome Zero e Bolsa Família. Veja que nesses 20 anos do Bolsa Família, integrado dessa forma, nós temos hoje milhões de brasileiros que lá em 2003 estavam na linha da pobreza, hoje estão na classe média, hoje estão numa posição em que ultrapassaram a linha da pobreza. Segundo o ministro, o Piauí se tornou uma referência no combate à fome e à pobreza. Ele também mencionou a queda significativa da insegurança alimentar no Brasil em 2023. Em inglês, o governador Rafael Fonteles deu boas-vindas às delegações e reforçou a experiência do Piauí no combate à pobreza. Ele também destacou o papel da agricultura familiar para o enfrentamento às mazelas socioeconômicas. Um terço das pessoas do Piauí vivem do campo, vivem da agricultura familiar e boa parte dessa melhoria dos indicadores relacionados à pobreza, à extrema pobreza, à fome tem a ver com essa integração da transferência de renda com apoio aos sistemas agroalimentares, especialmente a agricultura familiar. Então, o Piauí tem avançado, inclusive, em termos de renda média per capita, saindo da última posição do Nordeste para a segunda posição nesses últimos anos, porque tem apoiado fortemente a agricultura familiar. Conforme Wellington Dias, a reunião da Força-Tarefa busca consolidar o compromisso, os termos e a fundação da Aliança contra a Fome e a Pobreza. É um documento, em palavras simples, em que ali tem os compromissos e o país se compromete de implementar em cada país. O outro documento são os termos da aliança. Ou seja, se vai ter aliança, como é que ela vai funcionar? Quais as condições para um país participar? Os encontros vão ocorrer até a próxima sexta-feira. As delegações também vão visitar a Horta Comunitária no povoado Ave Verde e o Espaço Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí. Com esse evento, o mundo espera que a bandeira contra a fome e a miséria permaneça erguida para a redução dessas mazelas até 2030. Eu espero que até 2030 a gente possa alcançar uma gigantesca redução do número de pessoas em segurança alimentar, o mais próximo possível de zero, fome zero mesmo, é o que se deseja, redução da extrema pobreza, redução da pobreza até 2030. Nossa, já pensou, né? Se isso mesmo se tornar realidade, fome zero até 2030. A gente está em 2024, é um desafio enorme, né? Lembro muito bem antes da instalação de programas sociais como o Bolsa Família, que já teve outros nomes, como era difícil para a população que não tinha uma renda mínima, como era complicado para as pequenas cidades, zona rural, a movimentação da economia, porque, sinceramente, toda a família ali, todas as pessoas, os moradores, acabavam não tendo renda nenhuma, né? A não ser, às vezes, quando fazia uma roça, conseguia um emprego, mesmo que fosse um subemprego, e o Bolsa Família e demais programas sociais acabou trazendo um pouco mais de dignidade, mudando o futuro de muitas pessoas. Sim, a gente fala sempre aqui no Bancada Piauí, o Bolsa Família tem critérios a serem seguidos. As famílias, as crianças têm que estar na escola, têm que estar vacinadas ou têm que estar ali com a saúde em dia também, isso muda o futuro de toda uma nação. Trazendo alguns esclarecimentos a respeito do G20, a gente está aqui acompanhando da terceira reunião técnica sobre a aliança global contra a fome e a pobreza. As delegações estão discutindo ali os termos, mas essa aliança não vai ser assinada aqui no Piauí. Ainda vai acontecer uma reunião em julho e depois uma reunião, aí sim, com todos os chefes de Estado em novembro no Rio de Janeiro. Mas o fato de Teresina, do Piauí, estar incluído nessas discussões, sediar uma discussão como essa já mostra a importância dessa descentralização que às vezes ficava muito ali no eixo sul-sudeste e agora todas as regiões do Brasil estão discutindo termos do que vai ser discutido no final do ano lá em novembro no Rio de Janeiro. Aí tem fome, meio ambiente, saúde, são várias as pautas. A primeira vez que o Brasil lidera, preside o G20 e justamente está trazendo essa pauta em Teresina discutindo exatamente a fome e a pobreza.